Opa! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre. Voltei para o oitavo episódio de GrootLegends. Eu não sei se é o último. Tenho uma pequena possibilidade dele ser o último. Eu não sei se é o último. Você deve estar vendo no título se é o último ou não. Tudo vai depender do meu desempenho. Faltam seis fases. Se eu passar todas de primeira, esse é o episódio de final. Se eu vir a reprovar e errar e errar e errar, não. Mas eu vou me esforçar para esse seu fim. Como difícil foi a recuperação para você, após o inscrito? Eu tenho muitas perguntas, e eu vou responder uma última vez. Claro que isso é difícil. Eu me acordar e não está lá. Eu tenho muitas obstáculos. Eu tenho muitas obstáculos. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. O apoio da toda a equipe, e voltar para a minha decisão. Vamos lá para o campeonato. Nós fizemos uma mudança para os carros, e eu tenho que aprender. Mas é apenas... parte da história. Eu ainda sou Yume Tanaka, Seneca's no. 1 driver. Seneca, Ravenwest, Fultz. Yume Tanaka fazendo um desesperado de volta. Seneca, Seneca, no número 22, se torna na briga da história de esportes este ano. Isto está se formando para ser o fim do final da temporada que jamais tivemos. E como já discutimos, Yume want to shake off the carros web, e se acostumar a uma mudança de carro antes da primeira corrida. Deixe-a uma corrida, e deixe-a de volta, e deixe-a de volta. Bem, vamos para o primeiro evento de hoje. É... apenas uma corrida quanto tempo. Três voltas. Aqui não tem possibilidade de perder ou ganhar, porque está só... para eu voltar a sentir... o que é pilotar um carro de corrida. é... e o que é pilotar um carro? Não... é... tem possibilidade de fazer um carro. Let's go, que essa vez aqui não vai valer, tomara que valha, mesmo com uma volta no valendo, tomara que o todo valha. Nossa, tô fazendo pego por essas curvas traiçoeiras, cara, beleza, 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 ok. Bom, vou tentar agora de novo, não sair da pista pra valer e dar uma volta. Bom, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode valer. Vamos lá. 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 O Gantlet, isso é o que a temporada está construindo, 8 times se qualificaram, apenas 3 vão sair da outra parte, é um campo de jogação de nível, o prêmio é qualquer um para o jogo. Pessoal, eu acredito que vai ficar nós, daí o time, a Voltz, que é o time do Manzi, e claro, a Raven West, no top 3. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aron, este é, sem dúvida, o melhor dia da minha vida. E o mais importante ponto da minha carreira. Eu vou mais determinar do que nunca. Eu vou tentar provar. E, você sabe o que? Eu estou pronta para mostrar a todos que eu sou melhor do que eu nunca tinha sido. Bem, cuidado. Você fez muito bom estar aqui, mas não foi a mesma coisa com você. Então, aí eu me volto às pistas agora. Preciso acabar em quinto lugar. Bora lá, tomar uma cola de café e me preparar para a corrida. Olha, aparentemente o ar aqui em primeiro lugar. Tá bom? Acho que foi essa a primeira pola que eu faço. Não. Nossa, desce um segundo. E aí de caminho. Tá precisando chegar em quinto. Eu nem lembro mais. Pause. Quinto. Passar pelo ilume aqui. Para poder me aproximar com os meus demais. Três voltas, os caras da frente estão bem na frente. Acho lá, acho lá do episódio cinco. Tem que fazer uma corrida assim. Os caras da frente estavam muito na frente. Mas lá na época eu cheguei. Agora eu quero chegar aqui no outro. Dessa vez de caminhão. Olha, eu quero tocar a música do rei roubado dos caras. Cabelo meio. Para embalar essa corrida. Não perca. Ah é, é multi-carros. Nessa caminhão. Tipo, eu estou de caminhão. Tem mais veículos. Cara, vai ser uma vergonha para os carros perderem na corrida para os caminhões, mas... Tem mais veículos. Cara, vai ser uma vergonha para os carros perderem na corrida para o caminhão. Isso é mais rápido. Seguindo a lógica, tipo, nenhum carro tem chance de bater de frente com o caminhão e ganhar na porrada, então acho que ninguém vai conseguir me atrapalhar, te bater em mim e fazer o que eu vou rodar. Se isso acontecer vai ser uma baita mentirada. Tô perdendo, acho que só eu batendo ou perdendo, claro, na velocidade. Opa, caritoso. Estou matando, a volta de 1.30.9. Estou me atrapalhando. 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 O que é bom, para calar a boca daquele corno O que é bom, para calar a boca daquele corno O que é bom, para calar a boca daquele corno O que é bom, para calar a boca daquele corno O que é bom, para calar a boca daquele corno O que é bom, para calar a boca daquele corno O que é bom, para calar a boca daquele corno Se a temporada continua tendo e se torna bastante dramáticamente, parece que está subindo em sua favorita. Você... ... 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 Precisamos acabar em quinto, confronto, uma corrida de eliminação. Ok. São carros bonitos, hein cara? Meus cargos velozes, talvez furiosos também, mas será? Toma aqui, pá, infuriosos, oi, fudeu, perdendo eu vou sair fora, foi furioso, tentei ser furioso e ele ferre, vai, 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 vai a gente começa a ser eliminado cuidado corre carro para de bater e aí eu vou tá lá bem tranquilo em terceiro lugar bem confortável o 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 Cuidado. Beleza, essa coisa é o que eu quero? É isso. Mas posso sonhar com mais. Vamos. Pode ser. Aí. Tá fora. Show. Sai, não é? O que é isso? Valeu, obrigado. É, agora ele não cai fora. Agora eu sei que tô caindo fora, cuidado. É, eliminado. Tô tentando passar lá. Não consegui. Bati demais. Fora. Quarto lugar. Tá ótimo. Só uma mãozinha resta até a final. A pressão está na. Mas podemos fazer isso. E se, pessoal? Tá definido. Esse vai ser o episódio final da série, beleza? Foram três etapas? Estamos com 24 minutos. Tá bom. Tá bom. Um time de corrida é uma combinação de ingredientes, todo mundo adiciona algo essencial. Ajei, você pode ir em Nápoles. Ajei, você pode ir em Nápoles. Ajei, você pode ir em Nápoles e não ir em volta agora, porque Raven West nunca poderia ganhar como isso. Bem, eu acho que você esquece um ingrediente, Marcus, o chefe que põe tudo junto. E aquele chefe que tem rosto de rosto de Raven West, como eles responderão para o que ele vai fazer? Eu vou em quarto lugar, no mínimo. Segue uma Pistoval, pessoal. Seis voltas. Bom, episódio passado eu corri no oval, só que foi sentido contrário, vindo de lá pra cá, e ele não está aqui pra lá. Tô mal, tô mal, décimo sexto. Terrível, posição. Preciso embalar e pegar posições. O cara é bucado, eu tô batendo de propósito. Vocês viram. Safado. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai precisar de mais 4 posições. Passamos à vontade. T-01, 1, 2. Quinto, boa, mais uma posição, para eu ser feliz e correr para o abraço, sai lá do meu caminho, sai lá do meu caminho, sai filha da puta, ai se fuder todo mundo, vamos se fuder, caralho, ai filha da puta, vadia de merda, pode também, quebra o carro, tomara, tomara o carro, quebra, tomando na prova, vagabunda, agora eu vou tirar tudo do carro, matando todo mundo, enfim, agora só uma cagada para passar, mas estava tão certinho ali, aquela kinga, arrombado, mas vai dar certo, vamos lá, Sai, 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 churro Agora volta da Vila para pegar 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3 Você na frente? Vamos lá. . passa o passo a passo ou passo a passo de um aqui e aí Wars eu posso Funciona? Segura tudo que tu consegue. Uma posição, outra passagem, é tudo que eu quero. Ah, sim, estou dizendo, coisa linda. Matem, 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 matem. Sim, matem. Que coisa é isso que eu quero fazer, cara. E aí? Que coisa é impossível. Vou para comer aqui. Mas temos que tentar, freelancers e depois? Vou para comer aqui. Quero dizer todo, aqui tem um carboiça. Aqui está o toco. Não é obrigado. Faltam dois eventos para acabar o game. Eu não trabalho com rumores e especulações, Clare, eu também espero que um jornalista de esportes para reforçar fatos, em vez de gosses escolas. Nós vamos falar sobre a pista. Ok, bem, obrigado, Ryan. E com isso, a corrida é bem para chegar no caminho. Estamos tão próximos ao fim da temporada. Continua lutando. Está largo o quarto lugar. É sprint, pô. Perigo, tenho que repetir isso aqui. Agora vamos lá. Beleza? Primeiro. Falta 90%. Ui. Espera, vou ter que botar. Vou ter que botar porque o carro empaco aqui. Eu não lembro de ter usado esse recurso de voltar a corrida, o jogo, antes. Posso ter usado lá no início, mas não me recordo. Mas enfim, foi algo católico que o carro estava com a roda em cima do muro, né? E era difícil de sair. Bom, não é rápido impossível. Eu tenho que esperar o carro dar respawn. Passo que sozinho. Agora vou ter nós. Luzes verdes. Apontem o caminho para frente. O pessoal perceba que a gente tá descendo, tá? Na estrada Agora temos que subir É tipo uma serra Claro, não uma serra em si, mas parecido com uma serra É uma montanha, tá ligado? De volta Aí, metade da corrida Hum, não Voltei Puts Puta merda Passou tudo, todo mundo passou aqui, caralho Me ferrei Agora vou ter menos da metade da pista pra passar Simonze Não, não, não trabalho Pô, nossa briga, nossa briga acabou já Lá no armador Segundo, tá bom, eu voltei pra posição que eu queria Agora não batei e tentar buscar o Neita Com cuidado, vamos lá Ele é bem traçoso também Segundo tá ótimo É tudo que eu preciso, segundo lugar Ah, primeiro, boa, passei Os roxo, claro, referência à equipe do Manse Deve ser a torcida deles Ata volts Mano, não importa O que importa é que tô na frente e vou vencer Se eu não vá sair, eu venço Vai Último gás Bora lá Mantenho o pique Vou dando a curva perigosa Bora E vamos pra última etapa E vamos pra vocês Você é o final do carro para a primeira vez. Valtz e Seneca são os campeões dos primeiros mundos. Eu não sei sobre você, mas isso não é uma opção. Vamos lá. bom a lara saiu da rave oeste não surpreende não não surpreende um pouco e eu acho que com essa posição da rave oeste a briga vai ser entre o irmãs oi Isso é sério. E eu percebi... Uau... Eu quero dizer... Isso é enorme. Para eles... Eu acho ela um pouquinho mais bonita. Aquela também é muito bonita. Aquele olho azul dela. A Yumi é mais ou menos. Tipo, é mais feia que a... Tipo, é mais feia do que as duas. Mas com certeza é mais bonita do que a Laurie Dixon. Aquela trambiqueira... Safada que vai atrapalhar sempre. Eu terminei com isso. Então, o que agora? A temporada está terminada. O contrato cancelado. Eu não sei. Mas eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu sei o que é isso. Você quer que meus carregadores saia para ver que você possa ganhar o trofé. Isso não vai acontecer. Eu vou dirigir esse carro mesmo. Se eu precisar. Na verdade... Minha carregadores quer atacar você lá. Na tráque. É a única razão por que eu não reportei esse ano. Tudo junto. Alguém! Bem, tudo pronto para a última etapa, pessoal. Bom, deve ser circuito. A última corrida, agora é o Nunca, pessoal. Preciso vencer. Pela primeira vez, eu sou obrigado a vencer. Aqueles carros velozes, parecidos com o Le Mans, só que, claro, não é Le Mans, pessoal. É uma corrida um pouquinho mais rápida do que as 24 horas. Duas voltas. Uma pista muito curta ou a pista muito longa? Tem uma pista bem curtinha, cara. Tem seis carros só, só três equipes, no caso. Vamos nessa. Por mais que eu preciso vencer, eu quero fazer uma corrida segura, tá ligado? Uma corrida... Sem grandes problemas, sem grandes perigos. E tem que vencer na hora certa. Por enquanto, a ideia é a I1, o Neite é a 2 e o 3. Vai embora que eu tenho que buscar. Vai embora que eu tenho que buscar. Obrigado. É, aparentemente, tem uma pista bem longa. Hum, bate-me fila, pô, bate-me. Os dois maquinhos que eles ontem, os vagabundos e sapatos. Tchau. Ah, filhos da puta. Filhos da puta. Filhos da puta. Todos os cinco filhos da puta. Desgraçados, malditos, arrombados, cornos, cagões, bundões. Ah, meu Deus, me fudir, cara. Vou ter que abrir essa porra, provavelmente. Claro, a volta é bem longa, né, pessoal? Dá atividade de buscar, mas... Porra. Porra. Porra, que merda, cara. Por que? Por que eles vão me deixar em paz? Eu acho que ao fim do game, então, os dois maquinhos ali vão ser banidos do Sport, tá? E a gente vai, digamos que... É... Firmar o... O acordo de paz com o mês. Acho que a nossa gente vai acabar. Pode bater. Mas parece que você vê essa porra, né? Cacete. Quarto lugar, beleza? É uma pista de quatro minutos, de médio. Sai. Ai, baquinha aqui da puta. Cusão. Tchau, 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 tchau. Bate no teu cú, filha da puta. Filha da puta. Seu bosta. Desgraçado, roubado. Deставeral, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para de me fuder, sai, também é uma manzinha. Quem engana? Isso, roda sozinho, filho da puta! Filho da puta! Filho da puta! Filho da puta! Toma no cu! Satanás! Porra! Caralho, velho! Burro que eu fui! Cacete! Me fudi! Tem dois minutos para passar todo mundo, cara. Tu me ataca, velho! Lá vai o... O idiota tem que ver essa merda aqui! Tô vindo passar de uma hora, você tá bosta do caralho! Vamos! Tem um carro, vai passar todo mundo! Não falta mais o tempo! Eu também não... Tipo, não posso... Não posso bater? Tô vindo! Vamos! Chega, chega, chega! Vai! Sai, 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 sai! Sai da frente, sai da frente, sai da frente! Sai da frente, sai da frente! Sai da frente, porra, manzinho! Cacete! Não me atrapalhe! Passou dois! Ai, um minuto! Vamos! Um minuto! Vai acabar! Vai, carro! Ah, celular! Quase bati! Eu amo o carro! Porra! Corre o chato! Tá ok, cheguei nele, agora é só passar! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Tá já sé IMBRE! Vamos! Nós vamos... Esse é um quadro! Vamos diskutamos! O senino! e agora fica expectativa para o nosso certificado da corrida por favor vamos lá e aí ah consegui porra vamos troféu então é isso pessoal tá lá coisa linda cara eu cheguei assim e para a frente ele tá tudo fudido puta merda mas agora é curtir a cena final pessoal então se tu curtiu o vídeo não esquece claro o like para avisar no curtir fica à vontade deixa o dislike se você for novo para quem inscreva-se no canal tem um vídeo todo dia ou quase todo dia no caso é muito obrigado por ver a série até o fim esses oito episódios foi bem divertido foi bem legal muito reis mas enfim é um jogo divertido vai ser um jogo bacana tá e bora lá curtir a cena final um 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 O que é uma temporada incrível para a campeãs, Seneca Racing. A equipe roou para a Pro League e continuou essa forma até que desastres se derrubasse, quando eles quase perdem o Umey Tanaka, um dos melhores acidentes de memória recentemente. Mas, aqui estamos. Eles derrubaram Ravenwest, ganaram seu primeiro campeonato e agora estão aqui para ficar. Essa temporada incrível vai ser falada por anos para que, e Seneca vai se tornar um legendário de racing. Seneca tem sido no magic carpet ride this year. O que eu consegui pensar é que ninguém está colocando esse genie de novo na sua bolsa. É uma bolsa? Ou é uma bolsa? Ou é uma bolsa? O que é uma bolsa? O que é uma bolsa? Não está colocando esse genie de novo na sua bolsa. Meu pai me chama em teatras. Eles dizem que todo o restaurante estava empregado, todo mundo estava lá assistindo. Dizem que nunca estão tão orgulhosas em sua vida. E aí! Mua! Ei, mãe. Ei, pai. Amém, 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 amém. Ok, estou prontos para ficar aqui. Você é bom, talvez realmente bom. Mas eu ainda sou melhor. Foi sorte. Mesmo um perigo fica sorte de sorte. Eu vou fazer um problema. Desculpe, ninguém te disse. Rating news of the grid today. Ryan McCain, former racing legend and principal of Rafe Westlo. Supreza. Arrested on charge of criminal conspiracy and reckless endangerment. Observer is calling the end of an era. You watching the news? Yeah, look at his face. I'm not laughing. I'm not, it's not funny. It's really not funny. Serious. A verão. A verão. E aí Deixa eu vir aqui Deixa eu vir aqui Com esse incrível vencedor O que vai acontecer? Bem... Eu não acho que eu tive tantas ofertas após a temporada que Ado sugere uns um grande Quer dizer, nós temos que trabalhar o caminho para os amateurs mas seria eu me, meia, meia, meia meia, meia, meia E eu, Richard Eu não vou ser mais divertido, vamos fazer um desfileiro, um desfileiro um desfileiro, um desfileiro um desfileiro um desfileiro um desfileiro e então vamos jogar rounders, mas isso vai ser desfileiro porque... desfileiro você, você, o que vai ficar para você? Eu... eu estou com Seneca nós ganhamos nosso primeiro mas há muito mais trabalho além disso, eu estou muito emocionada sobre meu novo têma Seneca legal as duas na Seneca uma boa dupla pela lógica, a Lara é um pouquinho mais rápida que a Yumi claro, a Lara tinha um carro melhor agora eu quero ver as duas em em... em... é... iguais condições Tô um... não, não, não não, não não, não, não não, não, não eu vou fazer isso ha seriously, um dos melhores restaurantes E eu não estou dizendo isso porque são meus pais. Isso é muito mais difícil de estar em um motel, não é? Deixa eu só tirar a camiseta. Ok, vamos lá. Então, é tudo bem relaxado, gente. Vamos lá, 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 vamos lá. Ah, 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 ah Vamos pegar esse show na rua. Você tem isso, certo? E acabou, pessoal. Por favor, mais uma vez, obrigado por assistirem toda a série, esse episódio em si. E é isso. Chegamos ao fim de Grid Legends. É isso aqui, pessoal. Deve ser paga, tá? Eu não vou comprar. Então, valeu. Falou. E tchau.